Inverte a jogada lá pela direita, Pedro Romano, bom passe pro Pablo Félix, invadiu o área, Pablo, aqui pela esquerda, tirou da marcação, virou, bateu pro gol! GOOOOOOOL do GAMAAA! Pablo Félix, camisa 16, e um golaço aqui no estádio Cerejão, ele recebeu a bola aqui pela esquerda, tirou do marcador, e bateu por baixo das peras do jogador do Ceilandese, sem chance de defesa, nem saiu na foto o goleiro Kaleb! Abre a lata do Ceilandese aqui no estádio Cerejão, em Taguatinga, Pablo Félix anota, um para o GAMA, zero para o Ceilandese!